Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Vamos fazer um skate fácil Cadê o S? O S deve estar aqui em cima, né? Não consegui Ter tempo para pular Cadê o O Tail? Ele está naquela direção Ok, tranquilo Fica bem rápido na real Bora Agora Grind Extensions Ah, entendi o que você quer Vou fazer aqui mesmo Suave Só apertar o triângulo E apertando várias coisas Várias direções Que uma hora acontece Esse skate mesmo Até o Mek Está bem no futuro na real Ah Vou estar em dúvida Se era para esse lado Que o negócio ia estar Ou é Ou naquela outra direção Uh, mergulhei Então com certeza Eu toco aqui Ah lá, safadito Eita Sempre esqueço de pegar aquele skate Vou pegar esse skate Eita Pronto Vamos lá Qual é a outra missão Ali tem uma missão O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Conseguir pegar ele Mas eu sempre erro Trash cans Tem que Derrubar Uma lixeira Por aí Ok Agora eu vou fazer Com seriedade Total Que eu sei Onde estão todas Só não completei Na última vez Porque eu dei muito mole Mas é bom que agora Vai ficar uma 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 Bonita Onde eu faço tudo Com o tempo de sobra E o som fica Nossa Joga muito E agora eu vou fazer Não jogo nada Aí Tava aqui O outro Faltar Deu muito mole Fiz metade do tempo Isso aqui é o que Que tem que fazer Nossa Dei muito mole Ah, isso aqui eu nem preciso Fazer muito parado de combo não Que fica falando Tipo, claro Dá pra fazer um combo nisso tudo Tranquilo Mas Nem Serem 10 segundos Pra começar o combo Então você não precisa se desesperar Esse jogo Trabalha com psicológico Tá bom É Tem um stat point Ali em cima Ah Entendi Tem que Lá De não sei onde É Aqui também não é Pelo visto E agora eu fico Me questionando Onde é que é É Então Dessa vez Eu vou estar fazendo Todos que eu sei Que são Aí Acertei de primeira Glória a Deus Para depois Para depois Focar nos Talvez Que isso Que isso Que a câmera está fazendo Comigo Meu Deus do céu Para Para aí Para aí Para aí Tá doido Tá usando Ácido É O Bama já usava Ácido naquela época Não sei Hoje em dia Só que eu acho triste Que no 4 Ele não Não anda de mochilinha No 2 Era o maior style De mochilinha Qual desses dois Que eu fiz Caralho Que que tá vendo Eu fiz esse Acho que esse Foi o que eu fiz Ah Esse aqui De frente Ah Então Nossa Eu dei muito mole Eu fiz muito 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 Lip Desnecessário Falta esse aqui Só Falta esse aqui Nossa Nossa Se eu não acertar ele A tempo Eu vou ficar tão fruto Eu vou ficar com muito ódio No coração Mas eu vou acertar sim Aí acertei Nem sei se tem mais Tem mais missões nessa fase Agora né Porque chega um ponto depois que você lidera mais missões Eu quero tentar pegar aquele Eu quero tentar pegar aquele Start point que tá Na missão Vou ter que fazer esse reverso aqui E eu vi uma missão ali também Tá O negócio é em cima disso aqui que é em cima A câmera girando me derrubou mano Ok Consegui mesmo com a câmera me escaralhando na cara Consegui Eu acho que eu vi uma missão aqui cara Aí pô O negócio na minha cara Como é que eu não vi isso aqui Rook score Haha Vamos lá Eu vou fazer esse Rook score Eu posso Rezar muito pra câmera ter voltado ao normal agora né Ah Falta pouco pra terminar Aí foi 25 mil Deve ter agora também um 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 score que é um pouco mais alto né Geralmente é assim que libera Raiga com algo Hum Que feio Aí foi Por dobro até Aqui é o High score Olha Fazer 50 mil Deve ter agora também um combo alto aí pra fazer Talvez lá em cima Ok Ok Agora vou fazer 100 mil pontos Agora vou fazer 100 mil pontos Tá de um jeito meio que tranquilo Porque essa câmera tá me atrapalhando de uma maneira Eu não sei o que é Eu tô em dúvida Se é tipo Se é a câmera do jogo que é muito merda Ou se é o controle que tá com alguma doideira Ou se eu tenho que modificar algumas coisas nas opções de câmera Ou se é a fase que é bugada Ou se é a fase que é bugada Enfim Várias possibilidades Mas na primeira fase também tive um pouco de problema com isso Ah Falta só 8 mil Caceta Ainda não tem Oli pra mandar unhares de Healflip a hora que quiser Não sempre esqueça disso Ok Deve ter algum combo por aí Vou procurar ele Prontenado Prontenado Somente Projeto Prontenado Ads 네 N day Land É, eu acho que realmente fiz todas as emissões dessa fase, todas aqui tinham, agora vamos gastar essas status por aqui. É, eu vou aumentar isso aqui mesmo porque ele tá com bem pouquinho manual, né, tadinho. E é isso aí, no próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase, então até o próximo episódio, é nóis!